As políticas públicas interferem na vida de todos nós. Saúde, educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, nas cidades ou no campo, vivemos em uma democracia e as políticas que mexem com a sociedade devem ser bem planejadas e executadas. Criado em 2009, o Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte surgiu com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do setor público no Estado e no Brasil. O início da graduação em Gestão de Políticas Públicas integra o Plano de Expansão da UFRN, de acordo com o Programa do Governo Federal de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras, o REUNE. 120 alunos ingressam no curso todos os anos. A graduação em Gestão de Políticas Públicas busca formar profissionais com experiência interdisciplinar para que se tornem futuros gestores, conheçam técnicas das organizações governamentais e não governamentais e possam desenvolver todas as etapas de um projeto, sendo capaz de gerenciá-lo da melhor forma possível, desde a concepção do plano até a implementação. Em seis anos, desde o seu início, o curso sempre ofereceu uma estrutura moderna e compatível com as demandas dos alunos. A escolha do curso foi baseada na minha atuação já com projetos sociais. Então, identificando a necessidade de me profissionalizar mais nessa área, de entender mais como é que seria uma gestão de um projeto público, de uma iniciativa pública, eu escolhi fazer o curso de Gestão de Políticas Públicas. Na graduação, os alunos são apresentados a disciplinas como os ateliês em Políticas Públicas. Elas possibilitam a prática na criação dos projetos de Políticas Públicas em todas as suas áreas. Os graduandos contam com uma grade flexível, dando ao aluno a oportunidade de montar seu próprio currículo disciplinar e se especializar em uma área que escolher. O departamento conta com 15 professores doutores direcionados para diversas áreas do conhecimento, da administração às ciências sociais. Eles desenvolvem as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Hoje tem no departamento de Políticas Públicas o curso de graduação, que é mocharelado em gestão de Políticas Públicas. Nós temos um programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais, com duas linhas de atuação, a linha de pesquisa, que é a linha Dinâmicas Urbanas e Regionais e Estados Políticas Públicas, onde temos a participação de todos os professores do departamento, por ser todos doutores, além da participação de outros professores da UFRN. O departamento de Políticas Públicas possui também um consolidado programa de pós-graduação, contando com seis bases de pesquisa. A mais antiga, o Estado e Políticas Públicas, foi criado em 1989, se tornando a primeira base de pesquisa do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Iniciamos no final dos anos 80 com o grupo de pesquisa Estado e Políticas Públicas, que depois evoluiu para um núcleo avançado de políticas públicas, que a gente institucionalizou em 2004. Em seguida, nós fizemos um experimento de um primeiro desenho de um GPP a nível de especialização, num projeto que a UFRN desenvolveu no início dos anos 2000, que foi o projeto da Escola de Governo. Nós fizemos três cursos de especialização, de caráter experimental, e foi dessa experiência que nasceu a ideia do GPP, do Gestão de Políticas Públicas, um bacharelado a nível de graduação, quando tivemos a oportunidade de viabilizar o projeto através do E1. Com o tempo, outras bases surgiram. Por isso, o Núcleo Avançado de Políticas Públicas foi criado. Ele é responsável por interligar todas as bases de pesquisa e existe há mais de 10 anos, possibilitando a pesquisa aprofundada na área. As outras bases de pesquisa são o Lab Rural, o Observatório de Metrópolis, e os recém-criados Estúdio Conceito e Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento. As bases têm atuação tanto local quanto nacional. Através da participação de órgãos como a Rede Observatório das Metrópoles, um dos 15 núcleos regionais, com sede no Rio de Janeiro. Conhecer a estrutura do curso fez aumentar ainda mais o interesse em estudar sobre a administração pública, a gestão das políticas públicas. O mais novo desafio do Departamento de Políticas Públicas da UFRN é a implantação do Laboratório de Planejamento, o LABPLAN. Ele tem a função de integrar ainda mais as bases de pesquisa, criando um ambiente de interação e troca de conhecimentos. O LABPLAN deve auxiliar tanto os alunos da pós-graduação quanto os da graduação. O laboratório conta com salas de capacitação para até 30 pessoas. Além disso, o laboratório conta também com salas de reuniões, acervo literário específico da área de políticas públicas, computadores de última geração, laboratório de geoprocessamento e ampliação das bases de dados. O LABPLAN tem a missão de dinamizar, aperfeiçoar e ampliar as pesquisas dentro do Departamento de Políticas Públicas, permitindo maior acesso ao conteúdo produzido pelo departamento. Cada vez mais, a UFRN pretende formar gestores que possam desenvolver políticas públicas pensando de maneira democrática no bem-estar social. É o futuro do Brasil sendo estruturado hoje. A UFRNESSA A UFRNESSA A UFRNESSA A UFRNESSA Legenda Adriana Zanotto